Não, não, não vou... Esse hino que nós vamos cantar agora É um dos hinos Permitindo a Deus Estar entrando no nosso novo CD Como se eu estiver pedindo a Deus aí Você não esquece de nós não Perto ao braço Você vai gostar Oh glória Oh glória Jesus Cristo está presente Neste lugar Oh glória Oh glória Jesus Cristo está presente Neste lugar A glória que estou sentindo Faz o crente cantar A glória que estou sentindo Faz o crente chorar A glória que estou sentindo Faz o crente Faz o crente jantar A glória que estou sentindo Faz o crente Em mistério Fala Fala comigo Que eu quero Ouvir sua voz Ouvir sua voz Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Jesus Cristo está presente Neste lugar Canta aquela Canta aquela Que eles gostam agora Como é que é? Aquela do Aquele de rua Como é que é? Qual que é? É isso que eu vou ter um sítio Não só de voz Vai só de voz aí E vale atenção rapaz Ao vivo e a cores Não Ao vivo e a cores Qual que é que eu gostava lá? Fala Que país é este Sem alegria Que país é este Sem amor Esse país precisa De uma luz Nessa luz Que eu gostava Vem cá Vem cá Vem cá Não tem um lar Para morar Às vezes não tem o carinho Nem o amor dos pais Mas tem Jesus Que deu sua vida Para salvar Jesus é nossa luz Ele também tem luz Com luz Brasil Aceite a Jesus Jesus é nossa luz Ele também tem luz Com luz Brasil Aceite a Jesus Grandes gotas de sangue Grandes gotas de sangue Caíam ao chão Grandes gotas de sangue Caíam ao chão Se você não corta direitinho Quando em agonia Orava Jesus O anjo do céu Então veio e o confortava Andando era o sofrimento Que o aguardava Correu por mim Que sofreu Meu Jesus Torturado e pendurado Num arado Tua vida Ele se entregou Por mim Minha vida Minha vida Quero A felicidade Costado em terra Aclamada Dizendo Meu Pai Faça de mim Esse cálice Se possível Não seja Porém Como eu quero Mas como Tu queres Passa Tua vontade Ó meu Senhor Foi por mim Que sofreu Meu Jesus Torturado e pendurado Num arco Sua vida Ele se entregou Por mim Minha vida Quero oferecer a ti Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Você só está começando esse lugar agora Esperamos Pode Deus Pode dar Vamos dar uma bacia pra ele também, né? Dá um abraço pra ele aí Olha lá Olha o papai lá Ô Elerson O Elerson O Elerson O Elerson Olha o Loro Olha ali Elerson Olha o papai Se você não ficar aqui Eu não vou deixar você ver Vai lá, manda um abraço pro camarada Um abraço Fala com ele Abaixo Abaixo Manda um abraço também aí Entra na frente O Elerson Um abraço pra você O Elerson Um abraço pra você Sem pescoço ou com pescoço? Com pescoço Carrega com pescoço agora Então vai O Elerson Um abraço pra você Deus abençoe você, tá? E... Só pra você aguentar essas malas aí Até aqui aguentando essas malas aí Já pra você ver que não é fácil, né? Então Deus abençoe você E a outra lá? E a outra escuridinha Olha o Gabriel Um abraço pra ele Ah, ele é da rua Ela tá com raiva Ah, ele aí, ó Apareceu É só louro Vira pra cá Oh, oh, Ererson Agora vou falar com você Um dos seus amigos que você tem de verdade aqui é o Merry Ele é o Merry Você sabe quem é o Merry? Da atenção aí... É a cabeça russa É a cabeça russa Rapaz, o camarada chegou aqui em casa ontem às dez horas à noite Chovendo Carregando um menino que já ganhou com dez anos para tentar fazer essa filmagem aí, o pessoal todo mundo dormindo, mas ele voltou no dia e fez a filmagem. Isso aí parece que não é nada, parece que não é nada, mas isso prova que a amizade é duradoura, tanto na presença como na ausência. Então quando você morar, você lembra de pedir a Deus pela salvação desse jovem, e não só a Dina Gó como a família que ele adquiriu, e sabemos que um dia, se nós não encontrarmos mais aqui nessa terra, porque tudo é sujeito nessa vida, nós não estaríamos no céu, mas a esperança nossa é de encontrarmos aqui ainda. Então, você é Margarida aí, está vendo? Não é Margarida não, senhor. É Gabriela. Só um abraço para você.